Bom dia, eu sou o Pastor Nascão e Cabo da Polícia Militar. Nós estamos aqui na 1303 Sul. Pega lá, pega lá, o fundo lá. As casinhas populares, aquelas casinhas que o governo deu aí pro povo. Um bocado aqui merecia ganhar, outros aqui é funcionário de vereador, de prefeito, de deputado. Um bocado aqui foi colocado, aqui tem piloto de avião, aqui tem cara que derrubou a casinha e fez uma mansão. Aqui é um monte sem vergonha aí que ganhou as casas, sendo que eram outros pra ganhar e eles tomaram, roubaram do direito dos outros. Mas nós viemos aqui porque o povo tá capinando aqui, o povo tá roçando, porque a prefeitura não manda roçar nada aqui. O povo pegou a enxada e tá trabalhando aí, tá roçando. O senhor ali tá pegado aqui, aqui virou uma bandidagem aqui. Ali ao fundo tem aquela barraquinha lá, pega lá meu filho, pega lá, trata sério o negócio. Pega aqui, aquela barraquinha ali o senhor vendia melancia, os vagabundos já assaltaram ali três vezes, ainda pegou no rosto da veinha e falou pra eles ficarem calados, não falarem nada. O veinho tá até com medo de vir vender aqui por causa dos ladrões, vagabundos, que tem dentro dessa quadra aqui. E nós sabemos os vagabundos, esses vagabundos tão passando a hora de ir pra cadeia, mas vão presos, eles fazem essa aí logo, então tá aí. Tá aqui o senhor capinando aqui, o senhor aqui, chega aqui meu filho, chega aqui rápido, chega aqui esse negapício, peraí, calma aí com essa força aí rapaz, calma que eu sou de paz. Tá aqui capinando aqui, e tá uma bagunça, tá uma sujeira. Bem, eu me chamo, Valdemir, vou chamar pra fazer essa roçagem aqui, uma situação difícil. Muito próximo às casas, aqui nisso dessa rua, o Matagal é muito alto. Isso preocupa muito os moradores desse bairro. Inclusive eu tenho dois filhos aqui nesse bairro. Oi. Estudo na escola aqui próximo e dá uma preocupação na gente. Aqui até televisão já acharam roubada. Daí não podemos ficar calados. Me fez lembrar uma palavra de um professor em sala de aula, lá quando eu estudava a 6 série. Ele dizia que quanto menos se sabe, menos se luta pelos seus direitos. Mas quanto mais se sabe, mais se luta pelos seus direitos. Nós estamos reivindicando aqui uma coisa que é de interesse nosso, que é de necessidade do bairro, da limpeza deste bairro. Enfim, quanto menos se sabe, menos se luta pelos seus direitos. Mas quanto mais se sabe, mais se luta pelos seus direitos. Nós pagamos impostos, nós estamos contribuindo... Tem 250 mil em caixa. E daí precisamos ver nosso bairro limpo. É isso aí. A prefeitura tem 250 milhões em caixa pra cuidar da cidade. E por que não tá cuidando ainda? Aqui é lugar que eles depositam bicicleta roubada, aqui coloca televisão, aqui tem um estrupador de cachorra, teve um que estrupou a cachorra aqui. Estrupou a cachorra aqui, um caba sem vergonha. E nós já sabemos quem é ele, que já até estrupou a mãe também. E foi preso, saiu, tá aí estrupando agora os animais, as cachorras. Então tá aí, aqui o negócio tá feio, que é um bagaçé, um monte de ladrão que tem aqui. Eu quero chamar a polícia militar pra dar um arrocho, um arrocho desses vagabundos aqui dentro dessa quadra. Só passou, tem uma igreja bem ali embaixo. E não tem medo de bandido não. E aí daquele que querem se levantar contra mim desses vagabundos aqui, se ele não cai logo bem aí, e morre infartado. Então tá aí, nós estamos aqui na cola, vamos continuar denunciando aqui em Palmas, do Tocantins, não vamos aceitar mais bandidade. Chega de bandidade, chega de roubo, chega de ladro ajo, principalmente nos poderes, executivo, legislativo e judiciário. Então tá aí, que Deus te dê em dobro o que você desejar pra nós, em nome de Jesus.